É treta, colegas! É treta! E bora pra mais um 3 em 1. Três babazinhos no seu vídeo, a gente tem muita coisa, gente. Vamos lá, que eu não sei nem por onde começar, mas a gente começa por algum lugar. Vamos começar com ele? Babau Guimarães, sempre metido em polêmica, né? A gente acha que é só a Emily, as polêmicas da Emily, mas sempre tem alguma coisa envolvendo o nome de Babau Guimarães, né, gente? E hoje, o Babau, ele foi divulgar nos stories dele lá do Instagram aquelas pírolas, cápsulas de emagrecimento, que todo mundo sabe que aquilo não funciona, né, gente? Se fosse assim, seria todo mundo magro no mundo, porque era só tomar aquilo que ficava magro, né, gente? Não, essas coisas não funcionam, o que te emagrece é dieta, é treino mesmo, né? Todo mundo sabe disso, mas enfim, os influenciadores querem ganhar dinheiro, divulgam e tal. E aí o Babau foi divulgar, só que ele usou a foto de antes e depois pra mostrar um resultado, de antes e depois, né? Pra mostrar que o produto funcionava da Thaís, mulher do cantor Ferrugem. Detalhe, a Thaís nunca tomou essa pírola, ela nunca tomou essa cápsula, ela nunca usou esse produto. Então aí a gente tem alguns problemas, além de uso indevido de imagem, né? Associar a Thaís a algo que ela nunca usou, que ela nunca consumiu, ela fez dieta, emagreceu com treino e dieta e tal. Também, né, é uma coisa de enganar aí o público, né, com antes e depois mentiroso. Aí a Thaís se pronunciou sobre isso, vamos ver. ...do treino bem lindo e prosa, né? Bem próspera, porque hoje é a mudança do novo escritório, né? Porque hoje eu vou pra um novo escritório, beleza. Com a seguinte mensagem, Thaís, você viu o que que está acontecendo? Eu falei, o quê? Você tomou pílula para emagrecer. Falei, tu jura que eu não tô sabendo disso? Pois é, gente. Ó, comecei o processo de emagrecimento em maio de 2019. A Aurora nasceu em dezembro de 2018. Eu comecei o processo em maio de 2019 com o doutor Rainer, naturativo e personal. Agora eu entrei na academia foguete. É... Aí uma simples pílula faz... Leva fama? Porra, aí tá de sacanagem, né, não? Ih, gente, eu tô a semana toda vendo foto, Pegando foto de antes, durante e... Tirei agora, final de semana, pra poder postar pra vocês de incentivo, né? Porque eu tô me sentindo mal gostosa. Ai, me acontece isso. Eu já nem sei se eu posto, entendeu? Que loucura. Aí essa pílula que eu nunca nem ingeri, sei nem de onde veio. Nego botando dinheiro no bolso. Ai, ô, ô, meu pai do céu. Ô, loucura. Eita, gente, complicado, né? Depois desse pronunciamento da Thaís, o Ferrugem, que é marido dela, se pronunciou e disse que vai processar o babau. Vamos ler o que ele falou. Vai segurar aquele processo pra largar a mão de ser 171. Sem vergonha. Obrigado pelo vídeo, mano. Eita. E aí o babau postou uma nota de esclarecimento. Vamos ler. Gostaria de informar ao meu público que eu não tinha conhecimento do uso de imagens não autorizadas na divulgação do produto. Quando sou contratado pra divulgar um produto, recebo algumas amostras para realizar o teste e, posteriormente, caso tenha resultado, eu realizo a divulgação. No caso do produto de emagrecimento, testei com familiares e amigos que obtiveram resultados satisfatórios com o uso do produto. No entanto, ao confirmar o resultado e realizar a parceria, eu recebo material de divulgação. Não sou eu que escolho as imagens a serem divulgadas. Sendo assim, devo satisfação ao meu público por não ter verificado a procedência das imagens. Mas repito que testei o produto antes de divulgar e só realizaria a parceria após confirmar os resultados. Vocês acham que o Babau testou o produto, gente? Vocês acham mesmo? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Gente, meus cachorros estão a melhor que eu falo pra vocês que é gravar vídeo pra mim é um caos, ó. Faz questão de mostrar aqui, ó. Aqui, gente. É uma loucura. É um monte de cachorro no meu colo porque senão eles não param e ficam latindo, chorando e eu não consigo gravar pra vocês. Então, vambora com os cachorros no colo mesmo, colegas. Ninguém solta a mão de ninguém. Bora! Bora, babado número 2 desse vídeo. E vamos falar de Camila Loure, gente. A Camila, ela assumiu o namoro já tem mais ou menos um mês, né? Tá super feliz, apaixonada e tal. E ela postou várias fotos com o namorado dela pra comemorar um mês de namoro. E aí, o que deu que falar, gente, foi a legenda das fotos da Camila. Ó, vou ler pra vocês. Um mês nosso. Um mês do resto das nossas vidas. Te amo muito e pra sempre. Você é o amor da minha vida. E aí, a Camila, gente, foi muito detonada porque as pessoas falaram cara, que emocionada. Ela tá um mês com o cara. Claro, eu acho que ela tá mais tempo, mas ela assumiu um mês, né? E ela já tá falando que é o amor da vida dela, que é pro resto da vida e tal. Vou ler alguns desses comentários pra vocês. Achei que eu era emocionada, kkkk, eita como ama, eita como é emocionada, nem eu que tô tempos casada, tô desse jeito. Quando ela desencalhou, também emocionou. Tô falando do outro namoro que a Camila teve, né? Eita como é emocionada, misericórdia, emocionada igual eu. E assim vai, gente. Cara, eu acho um pouco complicado porque assim, gente, ninguém entra num relacionamento achando que vai terminar. Se você entra num relacionamento já pensando, ah, não vai dar certo, pra que você entra, então? Então eu consigo entender a Camila porque, poxa, ela tem que achar que é pra sempre, ela tem que achar que é o amor da vida dela. Senão não faz sentido ela tá com essa pessoa, entende? Claro, é emocionada, há um mês e tal. É, gente, mas assim, eu sou igual. Se eu tô num relacionamento, eu vou acreditar que aquilo vai dar certo e que é o amor da minha vida. Senão eu termino o relacionamento. Então, não entendo muito as pessoas criticarem tanto porque se você já acha que a pessoa que você tá não é a pessoa da sua vida, já termina, né, gente? Achei meio sem noção. O que que vocês acharam aí? Quero saber se vocês são emocionados como Camila, como eu também sou, ou se vocês acham que é muito cedo, tem que ir com calma. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber também. Não esquece da joinha, hein, gente? Vocês sempre esquecem do like. Estoura esse botão do like. Confio em você, confio no time de FB Rosa, fechou? E vamos para o babado número 3 desse vídeo. E vamos falar dela. A dona do conteúdo de qualidade, Virgininha. La madre milagrosa e suas aventuras de hoje. Gente, vamos lá. Quando eu tenho que defender a Virginia, vocês já me viram essa semana defendendo horrores a Virginia, mas quando eu acho também errado, eu falo. E dessa vez eu não achei tão legal. Vou explicar pra vocês por quê. A Virginia, né, postaram um vídeo dela falando o quanto que ela está com a barriga inchada e o quanto ela precisa de uma massagem urgente porque ela acordou inchada com a barriga grande e tal. Gente, ou a Virginia, ela tem distorção de imagem que o que significa isso? É quando você se olha no espelho e você não enxerga o que você realmente é. Porque não é possível que essa barriga é uma barriga inchada. Joga. Eu acordo aqui tomando um cafezinho, ela desce falando que está inchada. Muito. Muito. Olha pra você ver, gente. Minha barriga... Preciso de uma massagem urgente. Gente, isso daí, a barriga da Virginia é até assustadora, assim, não estou falando mal, gente. Tanto que não tem gordura. Então, assim, ou a Virginia tem uma distorção de imagem ou também algumas pessoas estão falando que ela é tipo um desserviço porque ela não pensa nas mulheres que acompanham ela, que são mamães, que são donas de casa, são mulheres reais, né, com corpos reais que nunca vão chegar à Virginia inchada, por exemplo. Eu entendo as pessoas que falam que é um desserviço porque, cara, você ter pessoas reais que te seguem, eu gosto muito, por exemplo, do que a Viih Tube está fazendo, sabe, gente, mostrando um corpo real, uma pessoa real. Eu gosto mais desse perfil do que a pessoa que mostra uma barriga perfeita falando que está inchada. e aí eu vou ler alguns comentários, ó. Será que ela tem distorção de imagem? Porque não é possível. Não acho nem a questão da barriga ser chapada e o povo se autocobrar. Eu vejo que ela tem muita distorção de imagem. Ela precisa mesmo se tratar. Nossa, que preguiça dessa mulher. As seguidoras dela vendo isso e ficando cada vez mais inseguras com o corpo. Pois é. Um desserviço. Isso está longe de ser normal, gente. Se ela está inchada, eu estou próprio Baiacu. Tamo junto, amiga. A distorção de imagem, meu pai. Que preguiça desse tipo de conteúdo e dessa adolescente. E assim vai, gente. Acho complicado também. Acho que a Virginia tinha que pensar um pouco no que ela posta por causa do público dela. E também acho que ela precisaria cuidar dessa que me parece uma distorção de imagem, realmente. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta eu estou aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e fui!